Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E hoje eu vou estar trazendo o vídeo de hoje, informações do mercado da bola e transferências exatamente confirmadas Pessoal, o vídeo de hoje só será composto por muitas e muitas transferências confirmadas Tá no finalzinho do mercado da bola, inclusive fechará no dia 31 a janela de transferências Hoje é dia 29 por exemplo, então os times realmente tem que correr para trazer as contratações E realmente no final do mercado da bola é onde mais ocorrem transferências Então por isso que o vídeo de hoje só será composto por transferências confirmadas que saíram nesses últimos dias Porque realmente os times estão correndo e estão tentando trazer os seus reforços o mais rápido possível Então se vocês quiserem que eu traga mais um vídeo pelo menos até o final do mercado da bola Deixa bastante like aí embaixo, porque assim eu vou saber o que vocês querem mais E provavelmente no último dia do mercado da bola eu estou trazendo mais um vídeo aí Talvez falando as melhores transferências ou algumas transferências a mais que ocorreram até lá, beleza? Então deixa o seu like, se tiver bastante like eu trago mais um Pra não acabar essa nossa série já nesse último episódio E voltar só na próxima agenda da transferência, beleza? Então se inscreve pra não perder os futuros vídeos, você vai ficar por dentro de tudo que rola E também você vai ficar bem informado de tudo que ocorre no mundo do futebol, meu parceiro Então se inscreve aí embaixo no botãozinho vermelho, vale muito a pena, vai por mim E velho, vamos lá pro vídeo Bom pessoal, meu canal é de pés difícil, aí todo mundo já sabe Então por que hoje que está sendo liberada a demo lá na Nova Zelândia eu posso estar baixando ela? Então por que eu não estou trazendo gameplay? Eu estou sim baixando ela, minha internet é um pouco lenta demais Então se eu deixar pra gravar hoje e simplesmente editar e postar hoje não vai dar tempo E eu não gosto de fazer live ainda, pelo menos por enquanto que eu não tenho o equipamento ideal Amanhã provavelmente eu vou estar trazendo a gameplay da demo Na antiga geração pessoal, eu vou trazer na antiga geração no Xbox 360 Eu não sei se eu trago pra nova, porque aliás não muda muita coisa da beta pra demo Então deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu traga a nova geração também testando a demo Eu sei que só vai ter uma alteração ou outra, inclusive eu já trouxe minha análise da beta Então eu acho que não vale muito a pena agora No FIFA eu vou trazer pras duas gerações, beleza? Então, agora sim vamos começar a falar o que importa aqui, as transferências confirmadas Bom, vamos começar com esse grande jogador que é o Iturbi Bom pessoal, o Iturbi é um grande jogador argentino, naturalizado paraguaio Estava na Roma, jogou no Torino, jogou também no Porto e diversos times grandes E o grande surpresa, velho, pra mim é uma das grandes surpresas desse vídeo Porque o cara esteve sendo negociado com o Tijuana Essa transferência já fechou sim, o Iturbi é o novo jogador do Tijuana pra essa temporada Inclusive a transferência, a transação ficou em torno de 5 milhões de euros pessoal Vocês acham que realmente valeu a pena? Cara, eu acho que valeu a pena demais Inclusive o Iturbi realmente pra muitas pessoas seria o sucessor do Messi O cara realmente tem muito talento, é muito promissor Não sei se fez um bom negócio de ser transferido agora para o Tijuana Jogar a Liga Mexicana, não é da Liga de Renome, é claro Não chega a ser uma das principais nem da América Latina, cara Então o cara não vai se destacar muito Ele pode se destacar muito, mas não será tipo aquele marketing gigantesco São muitas pessoas que veem o Campeonato Mexicano, pessoal Mas o cara pode aproveitar essa oportunidade para se destacar Mas agora o Iturbi é do Tijuana E vamos para a próxima, exatamente Desse daqui, o jogador esteve sendo contratado por 11 milhões de euros Já passou por diversos times e é um grande jogador realmente Destacou na Inter de Milão e eu estou falando de Jovetich Jovetich esteve sendo contratado e a transação teve um ponto final nesse último dia O Mônaco esteve contratando o Jovetich por 11 milhões de euros E o contrato que irá até 2021 Grande negócio para o Mônaco O Mônaco realmente é um time que está se reformulando O Jovetich é um grande jogador Ele teve grandes aparições, pelo menos na Inter de Milão Quando eu acompanhei alguns jogos da Inter de Milão O cara realmente jogava bem É um grande jogador, grande atacante Já passou até pela Premier League O cara realmente tem muita bagagem, tem experiência E vai dar conta do recado O Mônaco está se reformulando Com a saída do Mbappé, que eu vou falar um pouco mais nesse vídeo também Está atrás de reforços O Jovetich é um dos primeiros dele E realmente um grande jogador que irá se Recompor o elenco do Mônaco Para essa nova temporada Bom, agora vamos para mais uma transferência Zagueiro alemão, Rovitz Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, eu não sei E esteve sendo contratado pela Juventus Grande jogador, pega também pela lateral Já pegou um pouco de volante É zagueiro de origem É um grande jogador, pega várias posições E também dá várias opções ao técnico da Juventus Bom, Rovitz esteve sendo contratado por empréstimo E atuará um ano na equipe da velha senhora Talvez no fim do contrato também Dando a opção de contratação pela própria equipe Você vê se ele comparecer E realmente jogar bem na Juventus Quem sabe eles podem optar por estar contratando este jogador O cara realmente é bom Jogou bem a Copa do Mundo Não acompanho muito jogos dele no Schalke 04 Porque eu não acompanho muito a liga da Bundesliga Mas o cara realmente, pelo que eu ouvi falar dele O cara joga demais E era talvez, mano, sim Ocupar a vaga do Bonucci E vamos continuar Vocês estão percebendo que eu não estou falando as principais já, né cara Tem muitas transferências foda ainda pela frente Então fica até o final do vídeo, beleza? Vamos aqui para um jogador holandês lateral Atuou muito com a Copa do Mundo 2010 Ou a Copa do Mundo 2014 Não sei se atuou na de 2006 Jogou muito experiente Está em final de carreira Vanderbilt Jogou muito tempo pelo PSG Foi um dos destaques Foi por muito tempo também titular Na equipe do PSG Estava anteriormente no Fenerbahçe, pessoal Muitos anos no Fenerbahçe também E agora esteve se transferindo para o Cagliari Equipe italiana Contrata este novo reforço Não sei se é um grande jogador Mais porque Realmente pelo que acompanhei No PSG o cara jogava bem Mas agora Pode ter perdido um pouco de rendimento Pode A idade está chegando, né pessoal? E sabemos como A idade atrapalha Eu sei que ele não chega a ser muito Eu não sei que ele não chega a ser velho ainda Mas provavelmente Um jogador de 30 anos Já perde rendimento Já não é comparado ao que jogava tempos atrás Agora vamos falar uma que todos vocês já sabem Por isso que eu já estou botando aqui no começo do vídeo, cara Tem mais ainda Tem muito mais transferência pela frente, pessoal Então fica até o final Bom, Dembélé É o reforço do Barcelona Todo mundo já sabia Agora eu vou explicar um pouco melhor Eles contrataram o Dembélé Com a esperança dele Consiga substituir o Neymar A altura Coisa que eu acho que É impossível, né cara? E aí sim, pessoal Foi por muito dinheiro Não foi igual o do Neymar Mas realmente Põe o Dembélé no segundo jogador Mais caro do mundo, pessoal Exatamente É só atrás de Neymar O dinheiro que foi investido nele Foi muito alto Esperamos que esse jogador Que eu não tenho muitas informações dele A não ser do modo carreira Não acompanhe muitos jogos dele Na vida real Com o Borussia Dortmund Então eu não sei Opinar sobre a vida dele Não sei se o cara realmente Joga muita bola Para pro Barcelona Pagar esse dinheiro nele É claro que o cara Tem talento, né velho E vamos pra mais uma, pessoal Bom, o Mbappé É o novo reforço do PSG Esse daí também Já tava ocorrendo Há muitos dias Só faltava realmente A pontada final Que realmente Essa contratação Se concretizaria O clube desembolsará Incríveis 680 milhões de reais Pelo ex-jogador do Mônaco Pessoal Exatamente Isso daqui eu não sei Tipo se é concreto Porque eu ainda não achei Nenhum site realmente falando Dando martelada Que ele já tá num PSG Só que Muitas pessoas estão dizendo Que ele está assim Fazendo exames médicos Então está muito próximo De ser contratado pelo PSG Por isso que eu já vejo isso Como uma confirmação O cara realmente Já está muito próximo Já apresentou em Paris Fazendo exames médicos Já está praticamente detalhes Se não Já fechou essa transferência Segundo muitos jogadores E segundo a própria diretoria Ele assinará nessa terça-feira Ou se já hoje Então provavelmente Eu já posso gravar Que o Mbappé É o novo reforço Do PSG Eu tô correndo aqui Pra que o vídeo já tá ficando Um pouco longo pessoal Então já vamos acelerar Que tem muito mais ainda Pra eu falar Vamos aqui pra um jogador Que eu não conheço muito Não ouvi falar muito dele Não ouvi também Muitas aparições dele Eu acho que ele era reserva Atuava de vez em quando De como titular Na Juventus E é o Azamoa Jogador ganês Muito, muitos anos Na Juventus Pelo desde que eu me lembre O cara já tá há muito tempo Jogando pela essa equipe E agora realmente Está deixando a Juventus Pra jogar no Galatasaray Outra grande equipe Que está se contratando O Azamoa Não posso opinar Eu só vi algumas aparições dele Na Copa do Mundo Aqui no Brasil O cara jogou bem Então realmente Sem dúvida Vai ser uma grande contratação Para o Galatasaray E vamos falar De Gabriel Barbosa E jogador Santista Está deixando A Inter de Milão Não está deixando De forma concreta Sim Ele irá sim sair Só que por um tempo Irá ser sim emprestado Para o Benfica Equipe portuguesa Estará sim contratando O Gabriel Barbosa Em forma de Por empréstimo Exatamente A transferência Durará um ano Então o Gabriel Barbosa Jogará um ano Pelo Benfica De forma de empréstimo E esperamos também Que ele volte jogar O que jogava no Santos Né pessoal Que na Inter de Milão Não foi legal não Né cara Inclusive eles estão Fazendo muito bem Emprestar esse jogador Que não tem espaço No time pelo menos Com o futebol Que apresentou Então se for bem No Benfica Equipe vai disputar A liga portuguesa Que é mais fácil Do que a liga italiana Não é tanto mais fácil Assim só que realmente Vai ser melhor Para o Gabriel Vai se adaptar melhor No público Que fala a língua dele Né cara Então realmente Eu vejo Tudo de positivo Nessa ida Do Gabriel Barbosa Como forma de empréstimo Para o Benfica Né pessoal Então esperamos Que o cara jogue bem Quem sabe Na Copa do Mundo 2018 Pelo menos isso É o desejo dele Ele já anunciou Que tem desejo Ir para a Copa do Mundo E essa é a grande chance dele Pessoal E bom pessoal Essa aqui também já é Praticamente confirmada Que o Diego Costa Irá atuar Pelo Atlético de Madrid Bom Ele não irá agora Nesse exato instante Porque Por questões aí da FIFA O Atlético de Madrid Não pode contratá-lo ainda Mas ele irá sim Se transferir em janeiro Provavelmente agora Nesse exato instante Pegando um empréstimo A equipe favorita Para pegar esse empréstimo É o Everton Como assim? Bom Ele irá se transferir Está no Tios atualmente Irá se transferir Para o Atlético de Madrid Em janeiro Por contratação Que ocorrerá Entre 30 milhões de euros Cerca de 120 milhões de reais Que o Atlético de Madrid Vai pagar Para ter esse jogador E aí por enquanto Que ele não poderá Se jogar no Atlético de Madrid Não poderá se apresentar Na equipe Ele irá ser emprestado E a equipe Que mais tem chance De pegar esse jogador Para o empréstimo É o Everton Ele está na New Chelsea Vai ser emprestado Para o Everton E em janeiro Irá se apresentar No Atlético de Madrid Três clubes envolvidos Nessa transferência Mas realmente É só mais para anunciar Que o Diego Costa É um novo reforço Do Atlético de Madrid Não para agora Mas sim para janeiro No meio da temporada Vai chegar Para quem sabe Ajudar o Atlético de Madrid Nessa possível Busca né Quem sabe De título da Liga BBVA Se vocês estiverem vendo O vídeo até aqui Não esquece de deixar Aquele seu like Que sempre me ajudando A gente gostou do vídeo Também se inscreve No canal Para o vídeo Dos futuros vídeos daqui Beleza Eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu E valeu Tchau, tchau.